Meu nome é Cristina Broglia Feitosa de Lacerda, sou professora da UFSCar do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial e também da Licenciatura, Formação de Professores em Educação Especial. Há uns anos atrás, a gente estava desenvolvendo uma pesquisa aqui na cidade de São Carlos, em outros municípios do estado de São Paulo, sobre educação bilingüe de surdos. Então, a ideia é de como levar a língua de sinais para dentro das escolas para o melhor desenvolvimento da criança surda em todos os níveis de ensino. Em função dessas pesquisas, fundamentalmente com a educação básica, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado na Espanha, na Universidade de Barcelona, com uma equipe que trabalha lá com a língua de sinais catalã. E, então, a gente começou a trabalhar juntas, pensando formas de melhorar a língua de sinais para as crianças surdas na escola. Então, o caminho que a gente escolheu foi pensar instrumentos de avaliação que ajudem o professor a entender melhor como tal desenvolvimento de língua de sinais da criança surda. Então, aquilo que a professora ouvinte faz com os alunos ouvintes, como tal desenvolvimento de linguagem do meu aluno, no que eu preciso investir para ele falar melhor a língua portuguesa e aprender a ler e escrever melhor. Essa mesma ideia para a criança surda. Então, como é que ele está usando a língua de sinais e de que jeito ele poderia usar melhor essa língua de sinais para ter uma apropriação maior dos conceitos e daí, consequentemente, aprender melhor a ler e escrever a língua portuguesa, apoiada na língua de sinais. Então, a gente está desenvolvendo, em parceria com a equipe espanhola, dois instrumentos. Uma parte do trabalho que a gente está desenvolvendo é uma ferramenta para avaliar a compreensão da criança em libras. Então, o que a gente faz é apresentar uma historinha que é narrada em libras e depois perguntas sobre essa historinha também em libras para que a criança responda e a gente possa ver o quanto ela compreendeu aquela história. Essa ferramenta está sendo desenvolvida por uma estudante de mestrado com financiamento da FAPESP e a gente já está num estágio bem adiantado, finalizando a ferramenta para poder, então, aplicar na escola e ter uma ideia do funcionamento. A outra ferramenta que a gente tem é da expressão em libras. Então, a gente dá para a criança um livrinho de história que só tem imagens e a gente pede para ela olhar aquela historinha e narrar em libras. E oferece uma rubrica, um protocolo para o professor olhar se todos os elementos daquela narrativa estão presentes ou como eles estão presentes. Para que o professor possa pensar, esse aluno com essa idade está narrando bem ou esse aluno com essa idade poderia estar narrando melhor nesse ou naquele aspecto. Tentando dar subsídios para o professor entender aonde ele precisa investir mais do ponto de vista linguístico, da narrativa, da expressão facial, etc., dos elementos da língua de sinais. Essa pesquisa a gente está desenvolvendo com aluna do doutorado e estamos já na fase final de defesa. Então, no final desse ano, a gente vai para Barcelona levar essas ferramentas. O pessoal de lá está desenvolvendo ferramentas semelhantes para a língua catalã e aí a gente vai visitar as escolas, aplicar isso com os alunos para prosseguir nesse desenvolvimento. E eu acredito que isso vai ajudar a educação de surdos na medida em que o professor vai se apropriar de coisas, de materiais para ele refletir sobre a língua de sinais dos alunos que nem sempre estão disponíveis. Obrigado. 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 Obrigado.